É, fiel, nesse vídeo aí a gente vai ver, a gente vai reagir ao que a mídia falou a respeito da atual situação do time do Corinthians. Temos o Pilhado, temos o Vamp, temos também o Bruno Prado, que é o filho do Flávio Prado, e temos o Piperno também, comentaristas da Jovem Pan. Aqui na descrição vai estar o link desse vídeo na íntegra para você acompanhar, se você quiser acompanhar essa discussão, esse debate polêmico sobre o time do Corinthians, foi dito a respeito do Iroberto, sobre as chances de gol perdidas e tudo mais. Então fique agora com essa, a gente vai reagir a respeito dessa situação horrível que o Corinthians está vivendo nesse ano de 2024. Bora para o vinheta, após a vinheta, bora para o vídeo. O cara que vai perder um gol desse, como que o cara perde um gol que ele perdeu de cara com o goleiro, cara? Parece que o cara, simplesmente o cara parece que faz de propósito, cara. Como que o cara perde um gol desse, um cara que ganha 2 milhões e 200, um cara que foi contratado para ser artilheiro do Corinthians, é o artilheiro do Corinthians, ele perdeu um gol feito. É impressionante, né, Fiel? Vamos continuar reagindo aqui ao que o Pilhado está falando aí. Que ele finaliza muito fraco e o zagueiro salva na linha. O Iroberto tem que ser cobrado, não é porque... É porque ele chegou como o grande nome do time, chegou como um grande camisa 9, custou muito dinheiro. Então, eu acho que o torcedor tem razão, velho Vamp, de cobrar e de ficar puto nas redes sociais quando ele fala sempre sobra para mim, ué, tem que fazer gol. Porra, quer que sobe para quem? Quer que sobe para o bidon? Os meninos que estão subindo, vai sobrar uma batata para você. É um jogador caro, do elenco, um dos maiores salários do elenco, junto com... Com o que veio lá da Coronado. Mas a cobrança vem em cima dele, foi contratado para isso. Até o artilheiro do time na temporada, se recuperou agora de uma cirurgia. Falta 14 jogos aí pelo brasileiro, mais 5 se chegar à final pela Sul-Americana, ainda tem a Copa do Brasil. Quer dizer, tempo ainda tem para reagir, né? Agora os caras têm que dar para um fenômeno maior, têm uma noção maior. Porque não é possível que você pegue a própria folha do Fortaleza. O trabalho em si, tudo consolidado, mas é uma folha de 7 milhões. O Fortaleza, o Vamp está falando aí, do Fortaleza. O Fortaleza, ele recuperou jogadores que estavam sendo até esquecidos dos outros clubes. Eu vi uma matéria hoje, que o Fortaleza pegou jogadores aí que tinham caído, que estavam em outras divisões até. Colocou na equipe, né? E tem o Moisés também, que veio meio de graça para o Fortaleza. E o Corinthians aí batendo cabeça para contratar, né? Para tu ver que situação aí. Olha só o que o Vamp está falando sobre a folha do Fortaleza. É impressionante, cara. O que o Corinthians está vivendo esse ano. Inacreditável. Então vamos lá, continuar aí. Quatro jogadores do Corinthians ali do plantel pagam a folha do Fortaleza. Quatro jogadores do Corinthians pagam a folha do Juventude. Quatro atletas do Corinthians pagam a folha do Criciúma. E isso não faz para eu merecer, olhando os números na tabela. Quatro jogadores do Corinthians pagam a folha salarial do Juventude. Isso aí é muito forte, cara. Isso é muito forte para o corinthiano ouvir isso aí, né? Mas é uma realidade. É uma verdade que o Vamp está falando aí. Então, Vamp, só ganha quem tem a folha a cara. Na Europa ainda tem um perdão, porque todo mundo tem. Você vai chegar lá na Primeira Liga, Arsenal tem dinheiro, City tem. United tem, Chelsea tem. E aí vai na qualidade dos atletas mesmo para desenvolver de campo. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem o dinheiro, o Corinthians é mal administrado e não tem os melhores jogadores, tem os piores. Isso é. A folha do Corinthians é um absurdo. E o Iro Alberto, assim, e aí não é culpa dele, Ele é um dos caras, assim, que ele foi contratado por um valor absurdo pela diretoria anterior, não foi por essa. Mas ele foi contratado por um valor que, como eu falo de todos os times aqui, o que pagam aqui no futebol brasileiro, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, assim, de bola mesmo. Se o cara, eu não tenho nada contra ninguém ganhar bem, não. Pô, todo mundo quer ganhar bem. Assim, eu falo, os caras não valem o que pagam. A grande maioria, diria que 90%. É uma loucura. O Iuri foi contratado por valores de um centro avan. 90% dos jogadores do Corinthians não valem o que estão recebendo. Isso aqui que ele está falando é muito verdadeiro. 90% dos jogadores do Corinthians não valem o que está sendo pago para eles. É impressionante, cara. Isso é uma verdade. O salário dos caras é lá em cima. E os caras ficam fazendo o corpo mole. Se fazendo de vítima. Como ali o Pilhado até falou. O Vamp até está falando aí. Vamos continuar então para a gente ver o que eles estão dizendo e a gente fazer a nossa análise aqui. É inacreditável, né, Fiel? É triste a situação do Corinthians, né? É triste. A gente não queria estar debatendo momentos ruins do Corinthians. Mas a gente tem que debater. A gente tem que cobrar. O corintiano tem que cobrar, sim. Tem que ter a cobrança. Bora lá. Bruno Prado. Assim, top. E ele não é. E nunca... Tinha esquecido o nome dele, perdão. Bruno Prado. Que é o filho do Flávio Prado. Tá bom? Meio anti-Corinthians também. Mas está falando a verdade aí. Foi. Ele é um bom jogador. Quando você contrata... Mas quando ele surgiu, ele não era considerado? Que ele surge no Inter? Ele surge no Inter. Aí ele vai para o futebol europeu. Ele era no Santos. Não, mas no Inter é que ele brilhou mesmo, né? O Yuri fez um bom segundo turno de um brasileiro. 2020. Que no primeiro turno daquele campeonato, inclusive, que o Inter lutou pelo título, quem era o centroavante titular era o Thiago Galhardo. Que brigou pela artilharia do campeonato. Aí o Thiago Galhardo se machuca. O Yuri vira titular e faz um bom segundo turno. Foi só isso. Um bom segundo turno de um brasileiro. E eu não estou dizendo que ele é um jogador ruim. Mas contrataram assim como se fosse o Ronaldo Fenômeno que voltou a jogar pelos valores. Isso que é louco. O Yuri não é um jogador ruim. Eu acho até que ele está pior do que ele é mesmo porque ele está sem confiança nenhuma. Mas quando eu contrato com esses valores, você passa um recado para todo mundo. Nossa, eu estou contratando o Haaland. Não é. Assim, nunca chegou perto de ser. O Yuri até teve uma convocação para a seleção com o Ramon Menezes, mas não é jogador de seleção. Nunca foi. Ele era de seleção de base. Mas os valores que pagam aqui vendem para as pessoas que são jogadores maravilhosos. E não são. Não são. Então, aqui, eu já falei para mim, é muito claro. O futebol brasileiro de Série A é um campeonato formado por jogadores entre nota 5 e 7. Os que são nota 8 e 9, um fez gol ontem no Bernabéu. O outro, daqui a pouco, vai para Londres jogar no Chelsea. São esses aí. E não só os dois meninos. Estou falando, são os garotos que surgem como lá atrás no Santos era o Neymar. São esses meninos. Os que são nota 8, 9 e 10, eles não ficam aqui. Os que ficam aqui são entre 5 e 7. É, eu meio que discordo dele. Do Bruno Prado, com todo respeito a esse jornalista da Jovem Pan, comentarista. Eu acho que não é bem assim. Tem muito jogador bom no Brasil que joga no Brasil. Você viu o Fortaleza. Só pegar o Fortaleza mesmo e dar exemplo. Jogadores que jogam no Fortaleza que estão arrebentando aí, né? Na boca do balão. Então, depende. Tudo depende. Concordo em partes. Acho, sim, que os melhores não ficam mesmo aqui no Brasil. O Henrique e o Estevam já foram vendidos também para a Inglaterra. Mas, assim, eu acho que tem muito jogador bom, sim. O que está faltando são os dirigentes. Correrem atrás, entenderem quem são esses jogadores e colocarem nas suas equipes. Eu acho, pelo menos essa é a minha opinião. Mas tem muito jogador de 80, 90, que vale 80, 90 aí no futebol brasileiro. Eu tenho, sim. Concordo em partes com o senhor aí, Bruno Prado. Mas bora continuar aí. E contratam por valores como se fossem nota 9 e 10. E não são. E aí o cara acaba pagando por isso. Vamos escutar aí o Yuri Alberto nesse desabafo que repercutiu tanto nas redes sociais. Feliz em voltar. No segundo tempo ali, pude criar grandes oportunidades, junto com o Garro, com o Igor, que me deram bons passes ali. Infelizmente, a bola acabou não entrando. Mas eu acho que é continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo. E eu vou me esforçar bastante para essa bola começar a entrar, esses números começarem a aumentar. Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre sobra para mim. Mas é a responsabilidade de... Que vitimismo do caramba, né, velho? Sempre sobra para mim. É o mesmo discurso que o Cássio estava tendo quando estava nos últimos dias dele no Corinthians. Estava colocando toda a culpa nele. É o vitimismo que tem nesse Corinthians aí. Os caras ganham bem. Cara, se o cara ganha 2 milhões e 200, ele é cobrado. Não tem jeito. Inacreditável, né? De ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. Então, acho que eu vou... Eu estou me preparando muito para isso. Durante o decorrer desse final de temporada, vai ser importante para nós que saiam esses gols, né? Vai ser importante para nós. Mas ainda mais para mim também, pegar bastante confiança e aumentar ainda mais os meus números nesse ano, que tem sido números bons. Então, acho que é muito bom ressaltar isso também, que eu sou ser humano, estou lá dentro para tentar ajudar o Corinthians. Infelizmente, hoje não deu certo, mas a gente vai trabalhar muito e agora é mudar, cara. Agora é mudar, virar a chave, porque quinta-feira a gente tem um grande jogo na Copa do Brasil. E após o Copa do Brasil, a gente tem mais uma grande oportunidade de virar essa chave no Brasileirão em casa contra o Flamengo. Então, ressaltar a entrega do time. A gente deu o nosso máximo. Olha aí, ó. Esse foi o desabafo do Yuri Alberto, né? Depois do jogo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. A situação do Corinthians é delicadíssima. A situação do Corinthians é muito complicada. E vai sobrar sempre para o Yuri Alberto, porque é o cara do time. É nele que vai sobrar sempre. O Yuri Alberto, ele me lembra aquelas empresas que de vez em quando cometem algum erro. E por conta disso, elas acabam prejudicando muitos consumidores, né? Então, o que a empresa faz numa situação como essa? Ela vai lá e contrata uma assessoria de comunicação para fazer gestão de crise. Então, a empresa vai falar, eu não tive culpa. Não, ela vai falar, erramos, mas nós vamos fazer o que for preciso para consertar o erro. O Yuri Alberto, agora, ele não tem que vir a público para falar esse monte de papagaiada que ele disse aí. Esse monte de asneira. É, tudo bem, está lutando e tal. Isso aí é obrigação. Isso aí, o infetorcedor tem que levar a sério. O que ele tem que chegar agora é assumir que, olha, realmente eu não estou bem, eu estou errando, eu estou me esforçando. Se eu não tivesse perdido tal gol, realmente poderia sair com um resultado diferente. Eu tenho certeza que o torcedor assimilaria melhor esse discurso sincero, realista, do que essa conversa fiada para enganar trouxa em ponto em ponto de ônibus. E veja, não foi só ele. O Pedro Raul, então, perdeu até mais feio que ele. Porque, no caso do Yuri Alberto, ele pode ter aí a desculpa de que, puxa, aquela bola que eu toquei e estava entrando, o zagueiro cortou em cima da linha. O Pedro Raul, não. Bate canela com o gol aberto, é um negócio... Pedro Raul é horrível, cara. Pedro Raul foi a pior contratação do Corinthians nessa temporada. O cara é muito ruim, velho. O cara não merece jogar no Corinthians, né? Acreditável. Então, o jogador tem que vir a público e assumir a sua parcela de erro. Errar, eu mando. Ele tem que falar, eu errei. Enfim, não deu certo, a fase não está boa, vou me esforçar para não errar mais, mas hoje eu errei. Veja, acontece com ele algo parecido com o que ocorre com o Rony no Palmeiras. Tudo que dá errado é culpa do Rony, e nem sempre é. Mas sabe, o jogador não pode ficar escondido atrás dessa máscara aí do eu dei o meu melhor, eu sou um cara esforçado. Não é assim. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan em dois segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, só deixando claro aí a cara de pau do Ramon Dias. Que ele fala, quando a gente chegou, estava pior. Sabe qual era o número quando ele chegou? Hã? O aproveitamento? 29%. Agora é 30%. Porra! Estava pior. É igual, pô. É igual. Quando o Ramon Dias já estava na zona de abatimento? Acho que estava. Acho que estava. Mas não sei se estava em 18º, hein? Quando o Ramon Dias fala isso, é sobre o time jogar. Quando o Ramon Dias chegou, o time não estava jogando. Não tinha criação. Não tinha jogada. Não tinha nada. Perdia, empatava. Igual o que está acontecendo agora. O problema do Corinthians hoje é que o Corinthians não está finalizando. O Corinthians está criando. O Corinthians está tendo boas jogadas. Porém, o Corinthians não está fazendo gol. A gente está vendo isso, né? E quando o Ramon Dias assumiu o time corintiano, o time corintiano nem criar criava. O Corinthians nem criava. Você lembra muito bem. A gente até reclamava. Tem vários vídeos nossos aí falando, reclamando, que o Corinthians não tinha criação. O Garro estava em uma posição totalmente errada, contando o Oliveira, na minha opinião. E com o Ramon Dias, melhorou nesse sentido. Sobre os resultados, realmente não está acontecendo. Aí eu concordo com ele. Mas acho que o Corinthians melhorou, sim, com o Ramon Dias. Mas você deixa no comentário a sua opinião também aí, Fiel. Hã? Viu? Perdeu uma posição. Ele caiu uma posição. Ou seja, ele piorou. Se o aproveitamento é igual. 29% é igual a 30%, gente. Pelo amor de Deus. E ele caiu uma posição. Ele piorou. Mas esse caiu não é bem assim. É porque o Fluminense e o Grêmio tinham muitos jogos a menos. À medida que, principalmente, o Grêmio foi recuperando esses jogos, então ele naturalmente passou. Ou seja, está no mesmo buraco que estava antes. Até joga um pouquinho melhor, só que assim, não consegue somar ponto. Porque o time é fraco. Por isso que não soma ponto. Uma coisa que é justa, das quatro vitórias, 4 de 24, isso aí, repito que é impressionante, ele ganhou duas. O Antônio Oliveira ganhou uma e o rapaz que foi interino ali, o Larúcia, ganhou uma também. Mas é que é muito pouco. Às vezes você melhora, piora ali por um pouquinho. Mas o fato é que não saiu do lugar. Olha, eu diria que não saiu do lugar desde o ano passado. Se você olhar com mais critério, assim, vai. O ano passado não caiu, mas ficou ali. O ano passado o time era um pouco melhor que o desse ano. O ano passado tinha um time com jogadores mais veteranos, mas ainda tinha de onde tirar alguma coisa. De vez em quando o Renato Augusto fazia um bom jogo. Eu lembro, até foi um jogo de Copa do Brasil, mas todo mundo lembra daquele jogo contra o São Paulo em Itaquera na semifinal. Foi 2x1 para o Corinthians, 2x2 do Renato Augusto. Até o meio do campeonato do ano passado tinha o Roger Guedes, que fazia gol. Aí você tinha alguns caras experientes. Você tinha o Gil, você tinha o Fábio Santos, você tinha o Cássio. Assim, eles estavam mais velhos, mas ainda tinha um lampejo ou outro que você tirava. Agora você não tem nem de onde tirar. Vai, eu garro de vez em quando alguma coisa. É só. O resto, assim, não tem. Você olha e fala, tá, esse cara, se ele fizer o máximo dele, o que vai ser? É muito pouco. É muito pouco. E o Wesley tem que sair logo, hein? Ele está indo já para a Arábia Saudita. Porque daqui a pouco não sai mais, vai ficar aí na... Já está certo? Já, acho que não anunciaram oficialmente, mas ele nem foi para o jogo ontem, né? Vai jogar com o Cristiano Ronaldo no Alnácer. Por quê? É, Fiel. Então está aí, né? Situação difícil do Coringão aí, né? A mídia reagindo a essa situação melancólica do Corinthians. Muita coisa dita aí pelo Pilhado, eu concordo com o Bruno Prado, o Piperno também. E também o nosso querido Vampeta. O Corinthians realmente está numa situação dramática. E o cara que era para ser o cara gol do Corinthians, o homem gol do Corinthians, se vitimizando, tentando se fazer de vítima, tentando achar que ele é o maior culpado. E não é o maior culpado. A gente sabe que ele também tem culpa. Como disse no protesto a Gaviões da Fiel, todos são culpados. E realmente sim, todos são culpados. Não é só o Iroberto, como ele estava se vitimizando. Não é só a diretoria. É um contexto da antiga diretoria, da antiga gestão, com essa agora misturado. E é por isso que o Corinthians está na zona da degola. Infelizmente, a situação do Corinthians é muito complicada nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que acreditar que o Timão vai sair dessa situação. Você, corintiano, tem que acreditar. Tem gente aí que já está cravando que o Corinthians já caiu. Já está dizendo que o Corinthians já está na Série B. Mas, cara, enquanto há fôlego, há vida, diz o ditado. Enquanto temos chance de sair dessa situação, temos que acreditar que podemos sair dessa situação. E os jogadores tomarem vergonha na cara de começar a fazer gol aí. Porque o time melhorou, na minha opinião, melhorou entre o Antônio Oliveira e o Ramon Dias. O time melhorou, está jogando melhor, está tendo mais volume de jogo, está criando mais que antigamente. Porém, não está convertendo os gols, não está fazendo os gols. E muitas das vezes o Rodrigo Garro, que salva o Corinthians fazendo gol de longe. Mas o Corinthians precisa ter jogador ali na frente para finalizar. Todo mundo está falando sobre isso, todo mundo está vendo isso. E por isso que há esse corre-corre da diretoria em contratações. Mas, infelizmente, é uma diretoria que parece ser muito... Como se diz, é uma diretoria fraca. Cara, não tem o que dizer. É uma diretoria muito ruim. Prometeu vários jogadores... O Coerá, lembra do Coerá? Coerá, que era do Flamengo, um baita de um jogador. Ficou só na conversa. Falou-se tanto no Gabigol. Esqueceram. Perdeu o Gabigol. Entre outras coisas a mais, né? Que a gente já está até cansado de ouvir e de falar também aqui, tanto no nosso canal, como em outros canais também que a gente acompanha. E realmente é triste a situação. Se você quiser assistir na íntegra este vídeo da Jovem Pan, eu vou deixar aqui na descrição o link dela para você acessar, para que você possa acompanhar na íntegra aí o comentário do Piperno, o comentário aí do Bruno Prado, o comentário também do Pilhado e do nosso querido Vamp. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e vamos acreditar, fio, vamos acreditar até o fim, enquanto a fôlego a vida e vamos que vamos. Vai, Corinthians! Até o próximo vídeo, fio.